No último sábado, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, realizou o dia D de vacinação contra a gripe em todo o município. Faz esse trabalho convocando, chamando as famílias para que tragam os pacientes, tragam suas crianças de seis meses até seis anos, pessoas acima de 60 anos, pessoas com diabetes, pessoas que tenham imunodeficiência, pessoas que são trabalhadores da saúde que possam vir a se vacinar nesta campanha. A ação foi realizada em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e contou com um ponto de apoio no Rotary Club. É bom, é bom a gente sempre se proteger, sempre, né? Do jeito que as coisas estão hoje em dia, a gente tem sempre que estar atento e se prevenir, né? Do jeito que as coisas estão hoje em dia, a gente tem sempre que estar atento e se prevenir, né?